Esse aqui gente, aqui o Alex já está posicionado para fazer o exame dos exames. Esse aparelho aqui é um aparelho que a gente consegue obter radiografia panorâmica, aquela que mostra todos os dentes, tomografia, aquela radiografia pequenininha, ver se tem cárie, ver se tem dente que caiu antes da hora, ver se tem algum outro problema. Então olha só que legal, aqui a gente já tem na hora o resultado desse exame que a gente já vai ver no escritório com a mamãe do Alex. . . . .